E eu gostaria de convidar também a professora Luciana Tatagiba, aqui do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, para vir aqui para a mesa. Então, já passo a palavra para a professora Luciana Tatagiba, para a gente continuar com os trabalhos. Muito bem, muito obrigada. É um enorme prazer estar aqui, uma grande honra esse convite. Agradeço muito aos organizadores, a gentileza de me convidar para estar aqui, compartilhando com vocês. E também queria parabenizá-los, porque eu acho que o sucesso desse evento, esses dois auditórios lotados, mostram a sensibilidade que vocês tiveram no pensar essa proposta, para discutir a cidade. A gente tem uma demanda para esse debate, vocês conseguiram trazer isso, e é um sucesso absoluto. Então, realmente, parabéns. E eu fiquei ouvindo a Raquel falando que ela ia seguir bonitinho o que vocês pediram, a Vera falou também, e eu vou fazer isso. E não somos recatadas do lar, nem nada disso, no geral não obedecemos, não é? Mas aqui a gente vai obedecer, e a gente obedece com muito prazer, porque isso tem a ver com a forma, quer dizer, não foi um convite descontextualizado. A preocupação com a construção dessa programação foi tal que recebemos generosamente coordenadas, que nos ajudou a pensar o evento como um todo e o nosso lugar nesse evento. Então, mais uma vez, parabenizo vocês pela excelente proposta. Bem, o que eu vou fazer aqui, depois de todos esses que me precederam? Eu acho que, em primeiro lugar, eu vou colocar a minha vara explicativa um pouco mais para baixo. Eles estavam falando de macro processos, que são muito importantes e impactam os processos que eu vou falar aqui, mas eu vou ficar no nível mais meso, vou dar uma abaixadinha. Cientista política, vou olhar ali um pouco mais para essa dinâmica política dos conflitos, olhando um pouco mais para essa conjuntura brasileira, com um olhar mais focado sobre os protestos de rua, a partir do começo do segundo mandato da Dilma Rousseff até o golpe de 2016. Um pouco olhando para essa conflituosidade social, e aí também, Vera, não vou olhar para os movimentos sociais, mas essa ideia é que conflituosidade social é essa que se expressa nas ruas. Porque a gente não está sabendo é nada, a gente está muito perdido para entender tudo isso. Então, eu acho que, de fato, o que a gente tem para fazer, eu estava usando aqui o termo que era inventariar as manifestações empíricas de atores, temas, conflitos que emergem, mas, a partir de agora, eu vou usar o seu termo das cartografias insurgentes. Eu acho que é isso. Enfim, mas pensando os protestos, pensando esse olhar, porque eu acho que é isso. Quando eu olho para os protestos, é no esforço de tentar aprender o que a gente ainda não consegue aprender com outros métodos de análise, porque são sujeitos ainda que não estão corporificados em instituições, são projetos, mas que não são projetos políticos propriamente ditos. A gente vê fragmentos de discursos, fragmentos de narrativa, conformação de atores, mas é muita ambiguidade nesse cenário. Então, olhar para os protestos, de certa forma, de rua, é uma maneira de a gente conseguir identificar atores, identificar temas de conflito que foram centrais nessa conjuntura. Então, é um pouco por aí que eu vou ordenar e vou orientar a minha fala. E, no final, eu vou conectar isso, espero conseguir fazer direitinho, seguindo aqui o meu roteiro, com a dimensão da cidade, o que esses protestos nos dizem sobre as cidades e seus conflitos. É um pouco assim que eu espero terminar. Bem, então, começando, acho que a primeira coisa, a gente vê, desde pelo menos os protestos de junho de 2013, que a gente está assistindo uma mobilização social inédita no Brasil, da esquerda à direita do espectro político nacional. se expande, eu vou um pouco tentar aqui dar conta nesses 40 minutos. Aí, quando for 20, você me fala, só para eu saber, se eu ainda estiver na direita, eu vou ter que fazer alguma coisa. Mas aqui eu vou tentar, Deus me ajude, dar conta dessas manifestações das novas direitas, das novas esquerdas, e um pouco como é que isso se conecta com a esquerda tradicional, a esquerda democrática, com esse diagrama da democracia que você falava agora. Então, eu vou tentar percorrer um pouco por aí. Como eu disse, muitos desses processos que a gente está vendo, dessa conflituosidade social inédita, não ganharam ainda forma institucional. São fragmentos, são caóticos, não tem direção política clara, a gente não consegue identificar facilmente as organizações que os representam. São, nesse sentido, respostas em construção às profundas transformações do contexto socioeconômico, político e cultural vivenciados no país na última década. E o nosso grande desafio é identificar essas mudanças e dar nome para essas mudanças. Acho que é um desafio analítico muito grande. O que eu vou fazer aqui, então? A gente montou, a gente tem montado um banco de dados de protestos, que tem vários registros de protestos acontecendo no Brasil inteiro, desde, sei lá, ocupações, até escrachos, panelaços. Então, a gente ampliou bastante. Então, vou falar um pouco aqui, uma primeira leitura parcial desse banco. Eu desenvolvo esse banco junto com a professora André Galvão, do Departamento de Ciência Política, minha colega aqui na Unicamp. Aí, falei, vou dar uma olhadinha, então, para essa conversa. O que apareceu? Quais foram os temas centrais, os conflitos centrais nessa conjuntura, de 2011 a 2016, a partir desse banco de dados? Três temas se destacam. E aí, eu vou falar nessa minha fala sobre esses três temas, tentando aprofundar um pouco e entender como, o que cada um desses temas nos fala sobre os processos atuais de dilemas da democracia e abertos processos de desdemocratização. Qual é a relação que esses temas têm com esses processos que a gente está vendo? Quais são esses três temas que se destacam? Primeiro, as questões do regime político, esse foi o principal tema que levou as pessoas às ruas nessa conjuntura, regime político, sistema político, contra e favor de políticos, impeachment, estou colocando tudo isso aqui. O segundo tema é o conflito capital-trabalho. E o terceiro tema é justamente o direito à cidade. Então, eu vou abordar esses três temas, tentando entender como é que eles se conformam internamente, para isso a gente entende um pouquinho esse cenário. Começo, então, discutindo um pouquinho rapidamente o que é esse eixo de conflito capital-trabalho. Esse, como eu disse, foi um dos temas que mais mobilizou as pessoas nas ruas nesse período, entre 2011 e 2016. Isso é muito interessante, porque o que a gente viu, sob toda a análise dos movimentos sociais, é que o conflito capital-trabalho não era mais relevante para entender as mobilizações atuais. Que agora os conflitos fundamentais giravam em torno da cultura, das identidades, enfim. Nosso banco mostra outra coisa. Ele não só é um dos mais frequentes, mais importantes, os três mais importantes, como ele é o único que se mantém constante ao longo de todo o período, ou seja, de todos os anos, porque a gente faz uma análise por ano. Então, de 2011 a 2016, o conflito do trabalho é o que está expressamente presente em todos os anos. Ele também é o mais recorrente. Então, isso é uma coisa bastante interessante. Aí a gente vê aqui a importância da infraestrutura construída pela esquerda brasileira desde a transição do regime, com a construção de sindicatos, de centrais sindicais. Como é que essa esquerda democrática, que se construiu lá atrás, ela continua sendo um grande ator no sentido da construção do recrutamento político hoje, com toda a sua capilaridade social, as suas redes, sua capacidade financeira, organizacional, um importante ator. Mas aí já vem o contudo. O que a gente também percebeu nesse estudo, nessa análise, é que essa presença das esquerdas democráticas nas ruas não parece estar mais associado com o protagonismo político. Pelo contrário, o que a gente percebe nesse período é uma ação sindical que parece vir a reboque. E que tem a reboque da conjuntura dos seus dilemas. E que tem mostrado grande dificuldade de romper os contornos de sua base social cativa e falar à sociedade como um todo. Uma grande dificuldade dessa base sindical, dessa esquerda democrática, de ir para além dos seus próprios nichos tradicionais de discussão. Tanto é que quando a gente vê os protestos, ficam ali, chamados pelas esquerdas sindicais, em torno de 40 mil, 30 mil, não é pouca coisa nessa conjuntura, mas também tem muita dificuldade de ir além. Talvez agora, com a questão da previdência, a gente consiga ampliar isso, até pela sensibilidade do tempo. E, de certa forma, talvez seja possível dizer que essa perda de protagonismo da esquerda democrática atinge não só os sindicatos e as centrais sindicais, mas o conjunto de outras organizações que compõem esse vasto campo das esquerdas democráticas, que se articularam desde a transição, como o MST, por exemplo, o Movimento Sem Terra, que, visivelmente, perdeu base nesse período, de 2011 a 2016, e que tem demonstrado menos vigor nas ruas. Aliás, é muito interessante quando a gente contrasta. A presença do MST e a presença do MTST é inversamente proporcional. A presença do MST nas ruas diminui à medida em que a presença do MTST cresce. Acho que também é um dado da conjuntura a ser investigado, enfim. E aí vou tocar um pouco no que a Vera falou, porque acho que tem a ver um pouco com essa discussão. Isso, de certa forma, me parece estar relacionado com a erosão talvez irreversível do PT, que sempre foi o centro gravitacional dessa esquerda democrática. Se isso é verdade, se a gente está assistindo, de fato, a uma erosão talvez irreversível do Partido dos Trabalhadores, pensando no lugar que ele teve nas esquerdas, é de esperar que o ativismo social no Brasil mude significativamente daqui para diante. É possível que tenhamos entrado, e aí eu não digo nem com o golpe, mas acho que já no início do governo da Dilma Rousseff, no segundo período, 2011, primeiro período, 2011, me parece que a gente estava já ali avançando para uma outra, vou usar os termos da Vera, um outro diagrama nas relações entre Estado e sociedade no Brasil. Tinha uma aposta que levou Lula à presidência, e me parece que o final dessa aposta, o fechamento de um ciclo, se encerra com a sua saída da presidência, em 2010. A partir daí, parece que a gente tem uma outra trama nas relações entre Estado e movimentos sociais, que é mais complexa, onde o PT vai perdendo esse protagonismo, nesse lugar como centro gravitacional das esquerdas democráticas. os copos, a mente, isso é tudo hipótese de pesquisa para a gente estar avançando. Mas o que é interessante é que esse campo, ele tinha uma aposta mesmo, a Vera disse aqui, que eu vou traduzir nesses termos, de que essa esquerda democrática tinha uma aposta de que era possível democratizar as instituições, fazendo a regra, lutando por dentro das regras do jogo. Era possível civilizar o Estado brasileiro, era possível lutar contra a desigualdade social dentro das instituições. Foi uma grande aposta. Uma aposta que levou à construção do Partido dos Trabalhadores, uma aposta que levou à criação das instituições participativas, uma aposta... O Edezio estava comentando do AP, levou à criação do AP. Foi uma aposta que mobilizou gerações que construíram coisas fantásticas. O que a gente conseguiu avançar em termos de sistemas de direitos, de garantias nesse país nos últimos 30 anos, tem a ver com essa aposta. Mas é isso. A questão é o que vai acontecer daqui para frente, porque esse campo perdeu o seu centro gravitacional. O que dava o cimento, o que dava coesão, o que dava sentido ao projeto, era essa dinâmica do PT. O que vai... Tem um vazio aí. Mas os atores continuam. As centrais sindicais continuam. As suas forças de capilaridade social continuam. Tudo continua. São camadas sobrepostas. Acho que esse é o grande desafio da realidade brasileira. Não é que a gente tinha uma coisa e passou a ter outra coisa completamente diferente. A gente tem tudo isso convivendo ao mesmo tempo agora. essas camadas sobrepostas, que eu acho que a gente... Aí o desafio é pensar como é que a gente pensa os caminhos cruzados da democracia brasileira. Porque essas coisas estão se cruzando. Não dá para entender a marcha das vadias sem a marcha das mulheres. Quer dizer, essas coisas... Como elas estão se comunicando, a gente não sabe. Mas elas estão... Elas não só coabitam a mesma cidade, mas elas têm um aprendizado aí compartilhado, um etos, enfim, que a gente precisa pensar melhor. De qualquer maneira, acho que tem uma coisa interessante também quando a gente pensa nessa esquerda. E olha que eu estou só na esquerda ainda. Nem cheguei no outro. Meu Deus. Que é o aparecimento, eu acho, aqui, dessa... Tanto um aparecimento que é o próprio legado dos governos do PT, um aparecimento de uma nova direita, de uma nova esquerda. E vou falar rapidinho aqui da nova esquerda. A Vera já comentou. Que me refiro a quê? Os hackers, grupos culturais da periferia, juventude negro, homossexuais, blogueiros ativistas, jovens feministas, comunidades autossustentáveis. Um conjunto muito diverso de coletivos que foram encontrando reconhecimento político ao longo dos governos petistas. E que depois apareceram na cena pública reivindicando o lugar, vez e voz, na rua. Estabelecendo sua visibilidade na rua. Processo absolutamente extraordinário. Esse processo, que aparece com fortes conotações de classe e de raça, acho que também é um elemento importante, eles aparecem na luta das comunidades periféricas contra o extermínio da juventude negra, na luta por cotas na universidade, na luta contra a violência policial. E aí a gente pode lembrar, inclusive, de umas campanhas ou de alguns eventos que tiveram uma força expressiva na comunicação desses novos conflitos. Diz que eu estou chamando, talvez, de uma nova cultura de esquerda em gestação. E aqui eu cito, por exemplo, o alvoroço criado em torno dos rolezinhos. Vocês lembram lá no começo desse período? No Cadê Amarildo, no churrasco da gente diferenciada, na luta contra a revista vexatória nas prisões, e por aí vai. Acho que isso são expressões desse processo. Que, obviamente, teve como campanhas que expressam isso de uma forma mais evidente. A Primavera das Mulheres, não é? Em 2015. e as ocupações secundaristas em 2015 e 2016. Tudo isso está intercalado com junho. Tudo isso é essa novidade. A pergunta, e aí coloco em conversa com o que eu comecei, que era uma das esquerdas, é como é que isso vai se comunicar com essa construção da esquerda brasileira. Porque, de novo, não é uma coisa ou outra, não é substituição. A Vera falava de conexões, e eu acho que é isso. Quer dizer, quais são hoje os espaços de diálogo e de comunicação da esquerda democrática com essas novas formas que emergem do ativismo social no Brasil? Atores que estão se constituindo para ir nas ruas. Porque é muito diferente da esquerda. A gente falou que tinha uma aposta da esquerda tradicional na representação, nos espaços institucionais. Isso é o exato oposto dessa nova esquerda que aparece, com um profundo discurso anti-institucional, e anti-representação. O MPL, no auge de 2013, dizia que não senta para negociar. Desancou o Haddad. Então, o que a gente faz com alguém que não senta para negociar? Até hoje, a popularidade da Dilma e a popularidade do Haddad nunca mais recuperaram os patamares que tinham antes daquela crise. Há uma evidente desconexão, uma disjuntiva, e eu acho que esse é um importante elemento para a gente pensar. Mas aí paro aqui na esquerda, nesse diálogo, senão não chega nos outros dois temas. Então, o conflito capital-trabalho parece apontar para essa dimensão. Como é que o conflito capital-trabalho, que foi sempre apresentado, sustentado pelas esquerdas na rua, vai se conectar e vai dialogar com os outros conflitos que se dão em torno de questões mais amplas? A questão de gênero, a questão da juventude, a questão racial, que não necessariamente compuseram a agenda da esquerda tradicional. A esquerda tradicional precisa se abrir a esses outros temas. e como isso vai se dar, essa abertura, esse diálogo, acho que é um tema muito importante para a gente acompanhar nos próximos passos. Muito bem. Vamos para o segundo tema. Falando do primeiro, que era o conflito capital-trabalho, e pensando um pouco as implicações que esse conflito traz para a gente pensar a democracia. O segundo conflito que mais levou a gente à rua foi a questão do regime político. Que diz respeito ao funcionamento da própria democracia. E foi em torno desse tema que se deu a aparição das novas direitas. Acho que uma das grandes novidades desse período de mobilização, de 2011 a 2016, foi o protagonismo das direitas nas ruas. Desde o ciclo de protestos contra o regime autoritário, o que culminou na grande campanha pelas diretas já, a esquerda brasileira tem dominado as ruas com as suas cores, músicas, as palavras de ordem, performances, etc. Mas, em 2015, essa hegemonia da esquerda foi quebrada na vigorosa campanha pelo impeachment. Nesse sentido, os protestos evidenciaram a existência dessa nova força política no Brasil. E a cidade foi o cenário para a expressão desse poder. aliás, eu tendo a achar, na minha perspectiva, a gente pode discutir isso depois, que a gente não tem propriamente movimento social de direita no Brasil. A gente tem protestos à direita, mas a gente não tem movimento social de direita. Mas é inegável que os protestos, eles foram um lugar, e a cidade foi esse lugar, onde esse ator se reconheceu como ator político e identificou sua força. Quando eles fecharam a Paulista, quando eles apareceram nos jornais, eles se viram como sujeitos. Isso é muito significativo para compreender depois as conexões disso com os nossos processos de desdemocratização. Mas tinha ali nas ruas um processo de socialização política. E a cidade foi uma arena muito importante para essa emergência e para a afirmação desse ator, desse sujeito. Na pauta das novas direitas, o tema central, pelo menos até esse momento, até 2016, foi o antipetismo, traduzido nas bandeiras Fora Lula, Fora Dilma, Fora PT. Acho que a grande força das direitas nessa conjuntura foi ela ter conseguido associar tão bem a luta contra a corrupção com a luta contra o PT. O problema do Brasil é a corrupção, a causa da corrupção é o PT, portanto, a saída para o nosso problema é o Fora Dilma, Fora Lula, Fora PT. Quem estuda no campo dos movimentos sociais, a gente poderia dizer que isso é, na teoria dos movimentos sociais, isso foi um frame perfeito, foi um enquadramento discursivo perfeito, porque colou, as pessoas conseguiam entender aquilo, era muito fácil de entender. Claro que, obviamente, sem a mídia hegemônica do seu lado, eles não teriam conseguido propagar esta mensagem, mas a mensagem foi muito bem construída, tem muito eco. Não sei se vocês lembram, tinha uma coisa que era, um slogan que era corruptos, aí se escrevia corruptos e o PT aparecia em vermelho, em destaque. Aquilo é fantástico, uma capacidade de comunicação maravilhosa, de expressar uma ideia, quer dizer, enfim, pensando na ideia da mobilização. Mas, obviamente, a gente sabe que o antipetismo não se dirige apenas ao PT, mas às esquerdas de uma forma mais ampla. Ao atacar o principal partido de esquerda no Brasil, ele visa desacreditar a esquerda como detentora de um projeto legítimo e moderno de nação. Acho que ele visa atacar o etos da esquerda. E é engraçado, inclusive, porque já em 2013, quando a gente fazia análise de protestos, a gente via já antes da escola sem partido aparecer, tinha faixas como chega de doutrinação marxista, basta de Paulo Freire. Estava lá em 2013. Eu ia até trazer, mas depois, ficar projetando, acabo pensando mais lá, não consigo apresentar as coisas. Mas estava lá. E acho que essa é a novidade. Por que a direita vai para a rua? Na teoria política, na teoria dos movimentos sociais, a gente fala que os protestos são recursos do sem poder. bem, difícil imaginar que a direita brasileira não tem poder, ela que sempre venceu, que supõe, mas por que elas foram para a rua agora? Porque talvez agora a questão não seja só vencer, mas convencer. Fazer disputa pela hegemonia da maneira mais ampla. Construir os seus intelectuais, construir a sua... Porque a gente não tem isso no Brasil. Talvez seja esse momento em que a gente esteja vivendo. Muito bem. Mas também, de qualquer maneira, para entender essa emergência das novas direitas nas ruas, é importante considerar o processo mais amplo de insatisfação com a forma de funcionamento da democracia. Acho que uma das marcas dessa conjuntura é a grande insatisfação com o sistema político e os políticos, que lembra o que a gente viu na Argentina em 2001, que você vai em todos, que era a expressão dessa profunda insatisfação ou negação do sistema político. E, quando a gente volta nos jornais em 2011, o que a gente vê é que, naquele momento, já em 2011, o foco não era só Lula, Dilma, mas era também Sérgio Cabral, era também, depois vai ampliando, contra o Marcos Feliciano. Lembra? No projeto, ele era presidente da Comissão dos Direitos Humanos e apresentou o projeto de cura gay. Era também contra o Cunha. E a gente vai pegando nos jornais vários protestos no plano local, porque a gente fez uma análise do Brasil inteiro. Você tem protestos pela saída de vereadores, de prefeitos, impeachment, ah, perfeito, impeachment, etc., de locais. Então, você tem um processo que não era só isso, era mais amplo. Era uma insatisfação no sentido mais amplo. E aí, sempre, obviamente, associado à corrupção. Aí, nesse momento, é engraçado a gente perceber que os escrachos contra personalidades políticas ficam em alta como forma de protesto. A gente mostra isso também muito claramente no nosso banco. Quando a gente pensa nisso, a gente vê que os protestos que a gente tem no Brasil, eles se assemelham muito aos protestos que vêm tomando curso em diversos países do mundo contra as instituições políticas e contra os políticos. Que é um processo que tem desdobramentos tão diferentes como a eleição de Trump nos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, também é a criação do Juntos Podemos na Espanha. E a eleição de uma prefeita em Barcelona que é do Movimento Sem Teto. Ou seja, esse processo está germinando em coisas muito complexas. Mas o que eu queria aqui chamar a atenção é que, no nosso caso, acho que, enquanto no Occupy Wall Street, por exemplo, nos Estados Unidos, o slogan Nós somos os 99% associava a crise da democracia à relação entre política e mercado e reclamava do sequestro da democracia pelo setor financeiro. E, na Espanha, os indignados chamavam para uma democracia real já, que dizia que era preciso mudar as formas de funcionamento do regime democrático, aprofundar a democracia para além do voto, etc. Aqui no Brasil, a tônica foi enquadrar esse debate na sua chave moral e não política. O problema da corrupção estaria, portanto, relacionado aos atributos morais dos políticos. Isso desde o colo. Tira o colo que resolve, tira o colo que resolve, tira a Dilma que resolve. É isso. É você centrar o problema nos atributos morais individuais. Acho que isso é uma questão interessante. Mas, de qualquer maneira, já havia esse mal-estar colocado em relação ao funcionamento do sistema político brasileiro que se expressava na corrupção, etc. Desde 2011, isso explode em 2013, principalmente contra os gastos da Copa. E aí era muito evidente. A corrupção tira dinheiro para a saúde e educação. E, do outro lado, você vê a construção de estádios suntuosos que também são feitos à base de corrupção. Então, você tem um processo ali que favorece muito essa colagem desse discurso de alto a baixo na sociedade brasileira. Mas, esse processo de insatisfação difusa vai encontrar uma orientação política mais clara na eleição de 2014. Ali a coisa muda. Porque isso que era difuso encontra uma direção política. A saída é... Naquele momento, a saída era votar no Aécio. Mas não é que as pessoas gostassem do Aécio. Porque o Aécio, o PSDB, era o anti-PT. Então, a saída, na verdade, que se propôs em 2014 foi a polarização. A partir daquele momento, a gente teve uma polarização política que já estava anunciada em 2013. Você tinha gente queimando bandeira do PT, gente que pega os jornais, é muito interessante, gente louca mordendo a bandeira, assim, de uma... rasgar com dente a bandeira. Então, tem uma coisa que já aparecia em 2013, mas ela ainda era meio anedótica. Acho que, em 2014, é que você constrói como um projeto político que passa a vigorar sobre um outro patamar. Acho que isso é um elemento bastante importante. E é a partir desse ponto que essa polarização política passa a dominar o contexto político mesmo, com os protestos contra e a favor da presidenta Dilma, contra e a favor do PT. Então, essa polarização política é o que a gente vive até nesse momento. Para terminar essa coisa das novas direitas, e eu estou super bem no tema, porque depois só falta mais um, vou terminar até antes, mas eu acho que, em termos analíticos, eu acho que um grande desafio nosso na academia é a gente tentar fugir da polarização. Não é? Quer dizer, se a gente continuar, talvez, não é continuar, acho que o nosso grande desafio é escapar da simplificação. Golpistas versus petralhas, coxinhas versus motadela, panelaços versus ocupação. A gente precisa, a gente se colocar fora dessa polarização para, de fato, conseguir entender esse processo. E eu estou apostando muito que um caminho analítico seria levar mais a sério o que as pessoas que se mobilizaram nos protestos à direita dizem quando se trata de justificar seu engajamento. Levar mais a sério as razões que as pessoas apresentam para se incorporarem nas manifestações à direita. Acho que isso é um grande desafio analítico. Inclusive, metodologicamente, é difícil. Em geral, quando a gente escolhe estudar movimentos sociais, é porque tem uma dimensão da empatia com a causa. Aí você cria empatia com o seu entrevistado. Então, a gente tem desafios analíticos imensos, mas é muito importante que a gente pense nessa direção. Eu acho que tem um desafio aqui, portanto, que é incontornável, que é aprender a natureza cultural dos protestos. Tanto em suas dimensões cognitivas, de por que as pessoas vão, porque elas estão associadas a um projeto político, mas não só também. Acho que a gente tem que conseguir apreender as dimensões emocionais e morais. Acho que a gente precisa entender o papel que emoções, como a raiva, o ressentimento, o orgulho, a indignação, o sentimento de injustiça, a frustração, têm desempenhado na disposição para o engajamento coletivo e para as formas que elas assumem. Acho que a ideia da raiva e do ódio político chamou a atenção de todos nós. só que a gente coloca isso fora do nosso campo da análise. A gente comenta isso quando a gente está no bar, conversando com os amigos. Mas a gente precisa trazer isso para dentro das nossas agendas de pesquisa, entender a raiva, entender o ódio como o motor da mobilização política. Acho que isso é um elemento importante tanto para entender as novas esquerdas quanto as novas direitas. Afinal, como compreender parte significativa do levante da população negra nesse país se a gente não entender o luto que se instaura nas periferias desde sempre. O sentimento de injustiça, de frustração com uma esquerda democrática que nunca olhou esse tema. Então, acho que tem muitas coisas que estão aí para serem revolvidas em uma agenda de pesquisa. Muito bem. Para terminar, estou mais de cinco minutos e termino, o terceiro tema que aparece com centralidade é justamente, como eu disse, o direito à cidade. Esse é o tema desse seminário. estou aqui em gente que entende desse tema e estuda há muito tempo. Sou uma pobre cientista política, então vou falar pouquinho para não falar besteira. Não é sobre direito à cidade. Mas isso aparece com muita força no nosso banco e aparece a partir de duas entradas. Uma é a questão do transporte público, a luta pela redução da tarifa, que foi estopi em 2013, mas que já aparecia muito forte no nosso banco em 2011. Os protestos contra o aumento da tarifa, protestos locais, eles se massificam em 2013, mas eles já estavam lá desde 2011. Então, esse é um dos temas, mas o que mais aparece aí é a questão da moradia. É muito interessante. No primeiro caso, a gente tem a centralidade do MPL, no primeiro momento, chamando essas lutas sobre a direção inicial do MPL, mas, no caso da moradia, que vai se apresentando como tema central dessa conjuntura, o protagonismo se afirma a partir do MTST e a partir da afirmação do que me parece hoje a principal liderança de esquerda nesse país, que é o Guilherme Boulos. Pelo menos ele está nos grandes comícios, ele que fala às pessoas, ele que convoca, ele que chama, está assumindo um papel de mobilização. Talvez dizer que ele é a principal liderança da esquerda hoje pode ser exagero, mas que ele tem estado na linha de frente do chamar esses processos de mobilização, como agora que a gente viu na Previdência, na mudança da aposentadoria, é claro. Falando da moradia, já para encerrar, eu acho que, no que se refere à luta pela moradia, o que chama a atenção, claro, esse não é um fenômeno novo, desde pelo menos os meados dos anos 90, os movimentos sociais fazem muitas ocupações no centro de São Paulo, agora pensando na questão do central, de meados dos anos 90, algumas ocupações espetaculares, com ocupações simultâneas, etc., e, ao mesmo tempo, em que fazem também uma forte atuação na dinâmica institucional, participando de conselhos, participando de conferências, enfim. Mas acho que tem aí, nesse campo da moradia, um processo que se afirma desde, pelo menos, o processo da democratização em torno da pauta da autogestão, da moradia popular, da construção de sistemas habitacionais. só que isso assume uma outra intensidade. E aí eu acho que é o que tem a ver com o que vocês estavam falando de manhã. A impressão, quando a gente olha para o nosso banco, é que a luta por moradia cada vez mais passa a sintetizar o conflito central na cidade, por algum motivo. Ela deixa de ser uma agenda, por isso que talvez o papel que o MTST, que o próprio Boulos, passa a assumir. Durante as nossas entrevistas, a gente estudou o movimento de moradia, sei lá, ao longo dos últimos dez anos, era sempre muito comum a expressão quem não luta está morto, enquanto morar foi um privilégio, ocupar é um direito, etc. E uma frase, sempre uma afirmação muito interessante das nossas lideranças, das lideranças do movimento, é a forma como ele relatava o movimento e sua luta tinha muito a ver com contornos de luta de classe mesmo, com ideias de conflito central. Somos nós, os pobres, lutando contra eles. Ou seja, eu não consigo aprender isso muito bem ainda, acho que não precisa trabalhar melhor nisso, mas a questão da luta pela moradia, reforçando o que os colegas que me antecederam disseram, tem hoje, parece, essa capacidade de apontar para uma certa dimensão da luta antineoliberal, afirmação da democracia, afirmação do público, que acho que realmente fica bastante significativa nesse espaço. Quando a gente olha, por exemplo, as bases sociais do protesto, também a centralidade da questão da moradia aparece. A base social mais presente são os trabalhadores, obviamente, são os protestos que mais se destacam. O segundo é o cidadão, por conta da própria coisa do regime político, então são os verdes e amarelos na rua, a ideia de uma mobilização cidadã. Em terceiro, os estudantes, que são atores importantes, no geral, no protesto no Brasil, e aí assumiram uma forte presença nessa conjuntura, por conta da questão das ocupações de escola, das campanhas secundaristas, etc., mas o quarto são os sem teto. Quarta força social, base social mais presente nos protestos, passando, inclusive, o MST, que é um ator histórico tradicional nos protestos. Então, tem alguma coisa aí que eu acho que aponta para uma coisa nova, e é interessante, a presença do MST, do Boulos e da moradia nesta forma de expressão começa a partir de 2013. O MST surge antes, a partir do MST, como uma ação do MST, mas ele assume mesmo o seu lugar, eu acho que é na luta contra os mega-eventos, na luta contra a Copa, contra as remoções da Copa. então ele vem, ele já vem, a impressão é que ele já vem junto, a sua luta pela moradia já vem junto com a luta pela cidade. No caso dos movimentos que a gente estuda, os movimentos de moradia dessa esquerda democrática, aqueles movimentos que surgiram junto com o PT, que fundaram o PT, que se fundiram ao PT, eles surgem lutando por moradia e depois eles vão, inclusive, incorporando, por causa de vários dos colegas que estão aqui, inclusive, a ideia de reforma urbana, de luta pela cidade, mas eles vão incorporando essa agenda. O MTST, quando ele surge, a impressão é que ele já surge nessa chave. Portanto, ele tem uma outra capacidade de plasmar os conflitos e fazer uma associação muito direta entre, talvez, o que eu estou chamando, não sei se é conflito de classe, mas conflito entre pobres versus outras coisas, os 99 versus alguma coisa que talvez seja representado pelo sem-teto, que já vem um pouco enquadrado nessa chave mais geral. Mas aqui, como eu disse, aqui eu acho que a gente está, estou começando a explorar um outro lugar, eu sempre estudei a moradia, mas a partir de um outro cenário, então acho que estou sendo desafiada também a pensar isso. Para concluir, como é que a cidade aparece nisso? Eu acho que a cidade aparece nesses nossos estudos que a gente tem feito sobre os protestos, em primeiro lugar, como arena. Arena que confere visibilidade aos atores políticos. arena na qual indivíduos se constituem como coletividades. É no espaço público. É no protesto. Alguém falou aqui das redes, era uma coisa que eu ia falar, mas passou aqui. A gente está fazendo um estudo sobre feminismos negros e redes sociais, um pouco para tentar entender justamente isso que você colocou. E aí é interessante que a gente percebe, por exemplo, aquela luta contra o estupro na Paulista, 38, 38... Isso está muito conectado com as redes e essas meninas, muitas delas, se viram ali como um coletivo e assim se apresentaram como força política ali para nós. Porque às vezes a gente pensa nos protestos como um ator político que já está construído e que vai à rua para demandar. Mas o protesto é também um lugar de construção do ator político, inclusive da sua demanda. Por fim, a última dimensão que vincula essa questão da cidade com a questão dos protestos é a cidade como o bem reivindicado. o direito de viver na cidade, o direito de inscrever na cidade as suas marcas. Vocês falaram disso, tem termos muito melhores do que eu sou capaz de colocar aqui. Mas essa ideia de que a cidade é o objeto da disputa. Também, nesses protestos, eu acho que essa dimensão do MTST aqui expressa com muita clareza isso. Bem, é isso. Eu agradeço bastante essa oportunidade de dialogar em torno dessas confusões todas que vivemos. Enfim, esperamos o debate para aprofundar. Obrigada. Obrigada.